É isso aí, gente. Vocês estão vendo aí, né? Aqui é a cidade de General Sampaio. Gente, aqui é a antiga bodega do final do Cazuza, do saudoso Cazuza, conhecido aí no General, gente. Olha que coisa linda, gente. Entrar dentro dessa bodega aqui é voltar o passado. Se tem alguma coisa que ainda marca a nossa geração, essa bodega do Cazuza hoje, né? Quem está levando, dando continuidade, né? É o Zé, nosso amigo Zé aí do Cazuza que continua ainda com a mesma bodeguinha, levando a tradição do seu pai. Entrar dentro dessa bodeguinha, gente, é voltar o passado. É a lista do Zéaco ali, né? Tem o caderno também do Zéaco. Aqui é onde vota os bombons. Olha aí, gente, que coisa linda. Ele continua mantendo a tradição que o seu pai deixou. Essa bodega, para quem não sabe, tem mais de 60 anos, né? E continua intacta do mesmo jeito. E nosso amigo Zé, o Zé do Cazuza, ele tem levado aí, né? Ele tem continuado com a mesma tradição do pai dele, não deixando mexer em nada. Mas está aí, gente. Olha que coisa bonita. Olha só, gente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL